Olha, uma pesquisa revela que em 2020 o engajamento de alunos nos estudos foi de 36%. E gente, sabe o motivo para essa falta de interesse todo? Ainda é um reflexo da pandemia. Escola abre, escola fecha, aula suspensa, sem falar na necessidade de se adaptar ao modelo remoto. Você se adaptou aí? Bora ver. Debruçado nos livros, horas em frente ao computador. Tudo para recuperar o tempo perdido que a pandemia deixou na vida de estudante do pequeno Guilherme Elias. Eu acho que nesse ensino virtual foi muito difícil a questão da concentração e da ambientização do seu local de estudo. Porque a questão de você não estar ali com o professor interagindo com você, você estar em casa, que é um lugar de descanso e virou um local de estudo. É muito difícil a questão da concentração em casa. Aluno do ensino fundamental, ele conta que está tendo que correr atrás das matérias. Eu acho que nessa questão de absorção de matéria, foi um negócio muito mais complicado, porque você pegava e aprendia alguma coisa no EAD. Só que voltando para o ensino presencial, nessa volta, foi um negócio que ficou mais complicado, porque você não lembrava. Então, acho que você está tendo que correr muito mais atrás da matéria que você aprendeu e está tendo que aprender de novo, porque foi muito mais difícil. Estudantes e professores têm enfrentado dificuldades para se readaptar ao aprendizado. Envolve tanto esse aspecto de alguns não terem se adaptado à modalidade online, à modalidade à distância, mas também existe esse aspecto emocional gerado pela pandemia. Muitas famílias tiveram perdas ao longo desses últimos dois anos e a gente sabe muito bem que isso vai gerar um impacto na aprendizagem. Isso vai gerar um impacto na forma como o aluno e a sua família trata da educação. De acordo com a pesquisa do INSPIA, o grau de engajamento entre estudantes do ensino médio na rede pública foi de 36% em 2020. Isso significa que os estudantes assistiram menos de um terço da jornada de 25 horas semanais de aulas. De acordo com especialistas, o melhor para esse momento é paciência e cooperação entre professores e alunos. E, claro, muita dedicação ajuda. Muito dessa defasagem pode ser sanada se houver um atendimento e se houver um acompanhamento adequado para esses alunos. A gente vai ter de fazer várias vezes uma pausa no conteúdo atual para retomar informações. Algumas escolas, por exemplo, estão fazendo no contraturno algumas aulas para evolução de alguns alunos, para que alguns alunos consigam retomar conceitos básicos de matemática, conceitos básicos de português. Música Música